Esse é o macaco que há cerca de 20 dias vem chamando a atenção dos moradores dessa quadra do setor Garavelo em Aparecida de Goiânia. O macaco fica no telhado das casas e comércios e pode ser visto em árvores dos quintais próximos ao cruzamento do anel viário com a GO040. Ele está passando fome, está passando sede. Eu nem sei que macaco é esse. O macaco prefere ficar em quintais onde tem pés de frutas como essas mangueiras, certamente à procura de alimentos. Os moradores flagraram o macaco caminhando sobre os telhados ou tentando se esconder na cobertura das casas. Como tem fios sobre os telhados, os moradores temem um acidente com o animal. Esse macaco, ele está solto aqui desde a semana passada. Eu já liguei lá várias vezes para alguém vir buscar. Ninguém pode vir buscar. Diógenes, que mora no bairro há 30 anos, diz que já tinha visto macacos pequenos, como micos. Agora uma espécie grande como essa é a primeira vez. O cabeleireiro teme as reações do animal. Lá em casa, as portas, as janelas ficam tudo fechadas. Porque a gente não sabe, porque teve um dia que eu cheguei à noite, ele estava no telhado lá da área, olhando para dentro lá da cozinha, que lá tem uma porta de vidro, e ele estava com a cabeça curvada olhando. O macaco vai passando de uma casa para outra, sempre na mesma quadra. Diógenes teme que em busca de comida, o macaco possa agredir algum morador. O primeiro dia que eu vi ele, eu até assustei, pelo tamanho que ele é. Policial militar e professor de educação física, Alessandro também está preocupado com o animal, que vive nos telhados e galhos. Além da segurança dos moradores, Alessandro teme alguma doença. Algum mosquito possa picar nele e vira e picar na gente, transmitir alguma doença que possa estar contaminada, que possa ser transmissível para a gente através de mosquito, entendeu? E assim, ele fica sozinho ou tem outro macaco que anda com ele? Não, é só um animal só, só um bicho só. Segundo Alessandro, os moradores estão mantendo cães presos para que não tenham contato com o macaco. O bicho estaria entrando nos quintais e nas casas em busca de alimentos, o que aumenta o risco para os moradores. A gente não está chegando perto dele justamente para evitar em uma situação que ele possa querer nos agredir, entendeu? Então, nós não estamos acuando ele, estamos deixando ele tranquilo, sem estressar ele, no sentido de ficar jogando coisas nele. Até mesmo os cachorros aqui da vizinhança, às vezes que late, o dono dos animais prende os cachorros para que ele não fique estressado com os animais e possa querer fazer algum ataque a algum morador aqui, entendeu? O macaco que está incomodando os moradores do setor garavelo é da espécie bugio, também conhecido como macaco guariba ou barbado. Não se sabe se é um macho ou uma fêmea, mas os machos dessa espécie costumam ser expulsos pelo bando. Quando encontra uma outra fêmea, forma um outro bando. A preocupação dos moradores é que nessa busca por comida, o macaco possa ser atacado por cães ou até mesmo ser atropelado, já que está vivendo numa região que fica bem no cruzamento da GO040 com o anel viário, hoje também conhecido como BR060. Os moradores querem que alguma ONG ou órgão ambiental faça a captura do macaco, até mesmo para preservá-lo. Na internet, os moradores encontraram vários relatos de ataques dessa espécie. Em Araucária, que fica na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, câmeras de segurança registraram o momento em que o macaco se aproxima de crianças que brincavam em um parquinho. Veja que o animal corre atrás de uma delas. Depois do flagrante, o bicho foi capturado. Na internet, também existem muitos relatos de crianças feridas após ataques dessa espécie de macaco. Além dos ataques, essa espécie, assim como o macaco prego, pode ser hospedeiro da febre amarela, caso seja picado por mosquito contaminado. Tanto que a morte desse tipo de animal na natureza serve como alerta para o risco da doença. Os moradores do setor Garavelo, que tiveram contato com o animal, não sabem se o macaco foi solto na região ou veio de alguma reserva ambiental. A reserva mais próxima da região onde o macaco está vivendo é esta, que fica a quase um quilômetro. No parque do setor Garavelo, os moradores já viram macacos pequenos, mas não sabem se o guariba saiu dessa área. Onde tem mata mais próxima aqui é no parque ecológico aqui lá de baixo do Garavelo. Agora, de onde esse animal surgiu é que fica aí, né? Se foi alguém que tinha esse animal preso em alguma corrente, ele também não tem marca de corrente no pescoço. O que eu andei observando, as poucas vezes que tive a oportunidade de vê-lo assim mais próximo, que estava dentro do lote, que ele chegou bem na beira do telhado, eu percebi que ele não tem marca, que ele estava preso. A não ser que com a lente de uma câmera melhor, possa mostrar essa marca. Mas que eu tenha percebido, não. Então a gente não sabe se ele veio de algum bosque aqui perto, como é que ele fez para chegar até aqui e aonde era o habitat natural dele, entendeu? Eu creio que ele já veio de outro lugar e veio andando nessas casas para até chegar aqui, onde ele está agora, né? O ideal seria uma entidade capturar o animal e levar para uma área adequada, né? Sim, sim. É o que a gente quer, né? Que venha alguém aqui que possa capturar ele para levar ele para uma área adequada, né? Porque aqui ele vai acabar... não sei o que vai acontecer com ele, porque eu creio que não tem muito alimento para um animal daquele porte. E ele saindo daqui para procurar outro lugar, ele pode pegar num fio desse de herneja elétrica, num poste desse e vir a morrer, né? O animal.